Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu estou aqui na orla de João Pessoa, mais precisamente na praia Tambaú. Recentemente João Pessoa completou 436 anos e foi inaugurado um letreiro bem bonito, um novo letreiro que o antigo estava bem deteriorado, muito vandalizado, que o pessoal, alguns vândalos praticamente destruíram ele. E foi inaugurado um novo e eu quero mostrar para vocês porque ficou bonito demais. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês a orla de João Pessoa, aqui é como é a noite, está movimentado, beleza? Vou virar a câmera para vocês e acompanha aí comigo o vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no canal e deixa aquele joinha. Bora lá para o vídeo. Ó gente, eu vou mostrar para vocês, ali é aqui que está as pessoas, uma das principais vias aqui foi uma pessoa. Isso aqui também foi inaugurado agora há pouco, o cara está ali, minha esposa. Aqui era asfaltado, no caso o trânsito vinha de lá, passava por aqui e ali fazia o retorno, ia para um lado e para o outro. Aí fizeram esse local aqui também, é um ambiente super legal, bem agradável. Aqui tem a polícia fazendo segurança, corpo de bombeiros. E olha, o espaço aqui como ficou bacana. É bom porque não tem mais aquele movimento de veículo na via. Aqui é o espaço para o público mesmo. Tem gente pedalando, tem ali os meninos brincando no skate, tem crianças, pedestres. E bora lá ver como é que ficou o letreiro. Ele está bem ali na frente. Vou mostrar para vocês como é que ficou bem bonito. Aqui é a orla de uma pessoa. Tem várias lojas abertas, sorveterias, lanchonetes, hotéis, né? Para quem pretende visitar e se hospedar. É completo. Ó, vários ciclistas ali. Que vão por toda a orla. A criançada aqui. Bem agradável o ambiente. Para ser sincera, eu ainda não tinha vindo na orla à noite. Eu vim agora e está bom demais. Ó, que maravilha. Ali na frente está o letreiro, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Vou sair daqui da frente para o pessoal que está patinando ali. Está um pouco movimentado. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas ainda sem máscara. Olha aqui. E aqui está o letreiro, pessoal. Olha que coisa linda. Muita gente para para tirar foto. Realmente é muito bonito. Eu já vou aproveitar também, né? Mas olha. Como ficou bonito. João Pessoa. Olha aí, pessoal. Esse letreiro fica aqui na praia de Tambaú, na orla. Entre Tambaú e já chegando em Cabo Brau. Olha aí que lindo. Está um pouco movimentado, gente. Olha aí. 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 Gente, a gente vai sair daqui agora e vamos dar uma passeada aqui na orla. Vou mostrar para vocês um pouco. A criança daqui se faz, ó. Tem aqueles carrinhos ali, ó. Já tem um aqui, ó. A criança daqui faz a festa. E assim, pessoal, é a praia linda, ó. Vazia. 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 Algumas pessoas. Ó. A escuridão aqui é o mar. Na praia de Tambaú. Ó. Tudo vazio. A noite, né? Eu já vi algumas pessoas aqui também tomando banho. Quem tem coragem, né? Não está tão quente nem tão frio. Tá tranquilo. Mas olha aí. Olha, gente. Aqui também tem atração pra gente, ó. Tem também os patinetes. E, sinceramente, eles andam muito rápido aqui. Quase que sendo atropelada. Mas é bem bacana. Gente, olha que lindo esse trabalho do rapaz, ó. Como ele faz essas esculturas com as mãos. Que eu estou vendo ali de ferramenta. Ele tem uma colher e um lápis. Incrível, ó. Que bonito. Vou ali pro outro lado pra mostrar pra vocês. Ele tá fazendo um agora. Olha que incrível. E aqui eu já não vou usar mais do dia. Vou usar no espátulo. E aqui eu já vou usar mais do dia. Vou usar no espátulo. Eu já fiz isso tudo aqui, ó. Eu já fiz isso tudo aqui, ó. e aqui nós vamos usar no espátulo. Então tá fazendo um que tá fazendo uma espátula. Onde é que tá fazendo uma espátula. Onde é que tá fazendo uma espátula. E aí, ó. Ó, pessoal, aqui a gente tá no chamado lado da Gameleira. Bem próximo lá onde a gente estava Próximo aqui ao Hotel Tambaú A gente vai dar uma olhada aqui também Eu vou mostrar pra vocês onde fica A feirinha O Hotel Tambaú, que também é um local muito conhecido aqui Deixa eu atravessar aqui Aqui vocês podem ver Já tem um pessoal aqui Capoeira Pra quem gosta Ali a gente tem um grupo de ciclistas Que ficam passeando Com toda a ola Mas olha aí, que maravilha Olha pessoal A gente está chegando agora na feirinha Tambaú Aqui tem muita variedade Vários objetos aqui da nossa cultura nordestina Eu acho bem bonitinho aqueles Quadra ali, aqueles pendura-chave Aqui tem umas lojinhas É um avião com várias lojinhas Que ficam Os artesãos Vendem o que fazem Olha aquela bonequinha de pano Que bonitinha Tem as camisas Pra quem quiser comprar e levar de lembrança Ali vende Produtos feitos no couro Que eu acho bonito demais também Aqui do outro lado tem umas lojas Olha pessoal Aqui tem mais lojas Pronto E aqui ficou até o Tambaú Fica bem aqui Porque está escuro A noite Mas é aqui Na aula de João Pessoa Na praia do Tambaú Pessoal Aqui eu vou encerrando o vídeo Espero que tenham gostado Eu sinceramente gostei muito do passeio A noite Eu nunca tinha vindo aqui No período da noite É muito bonito Ainda mais com aquele novo letreiro Ficou bem bacana Espero que tenham gostado Tem muita coisa Que você pode aproveitar aqui Além do que eu já mostrei Venha conhecer João Pessoa É cidade linda É cidade aconchegante Você vai gostar Se inscreve no canal Se não for inscrito Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau